Olá meus amores, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou a Luisa Galantini e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os aplicativos que eu tenho no meu celular. Então se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho de notificação e também aproveita para me seguir lá no Instagram que é Galantina Luisa. Bom, se você não me acompanha aqui, há mais ou menos uns dois meses eu liberei um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões desse meu telefone. Esse meu telefone aqui é o iPhone 11 Pro Max e nesse vídeo eu vou deixar aqui passando no cardzinho, bem como no box de informações, eu contei um pouco sobre por qual motivo eu troquei de celular, quais foram as minhas primeiras impressões, qual é a capacidade, qual foi o preço, o que eu mais gostei, o que eu não gostei tanto, então está um vídeo muito legal. Então quando acabar esse vídeo aqui, aproveita, corre para ver o outro e dá mais engajamento para o Didi aqui. E daqui de lado, porque eu vou deixar uma gravação de tela passando, para vocês verem o que tem no meu celular. Então vocês estão podendo ver do lado que o meu telefone tem três abas principais. Essa primeira aba é como se fossem os atalhos do telefone, então vocês podem verificar que aqui em cima o meu telefone é conectado com o meu Outlook. Então todos os dias eu tenho agendado aqui as reuniões que eu tenho que participar. Logo abaixo tem as sugestões da Siri, que são os aplicativos geralmente que eu mais uso. Então aqui está o WhatsApp, Instagram, YouTube Studio, Zé Delivery. Aqui também tem a previsão do tempo da minha cidade, calendário. Opa, como que eu faço para eu ver o Té? Voltei. E logo abaixo tem algumas informações sobre bolsa de valores que eu definitivamente nunca olhei, nunca usei e não faço ideia de como que usa. Na segunda página, como vocês estão podendo ver aí, tem alguns aplicativos que já vêm no próprio telefone, que é mensagens, mapas, lembretes, a bolsa, iTunes Store, notas, App Store, que é o aplicativo onde a gente realiza as compras do telefone, né, para baixar aplicativo, livros, saúde, wallets, bússola. Eu gosto muito desse wallet porque a gente baixa tanto o nosso cartão de crédito como os ingressos de shows que a gente participa. Então aqui, deixa eu ver qual que eu tenho. Tem o ano passado, o Festival Sarará, que aconteceu no Mineirão, inclusive eu comprei e nem fui, só tem esse, gente. Ah, tem o show da CEL também, olha o que eu fui no ano passado, quanto que foi? Foi 19 de outubro, tem o meu ingresso do Cristiano. É engraçado, só tem esses dois tickets, mas sempre que eu vou em algum show eu baixo via QR Code, salvo aqui no wallet, porque você não precisa ficar levando papel para o show, você leva o seu celular e as pessoas que ficam nos eventos, elas batem, sei lá, como é que chama-se, o laser que reconhece o ingresso. Então aqui tem a bússola, os ajustes, que são os ajustes gerais do telefone, né, então aqui tem as minhas informações do meu ID Apple, tem Wi-Fi, Bluetooth, celular, acesso pessoal. Para quem tem iOS, para quem tem iPhone sabe do que eu estou falando, então são os ajustes gerais do telefone. É um app, né, que eu uso muito. E aqui vocês percebem que eu tenho alguns aplicativos divididos por pastas. Então aqui, a primeira, pastas, eu nomeei como básicos, a segunda como apps barra contas, a terceira como foto e vídeo e a quarta como redes sociais. Daqui a pouquinho eu vou entrar em cada uma delas para a gente poder se alongar nos aplicativos, mas eu vou mostrar a terceira página. A minha terceira página também tem os aplicativos que já vieram dentro do telefone e que é o assim, se eu tiver aberto cinco vezes é muito, porque eu nunca usei. Está vendo que o meu GarageBand tem dez notificações. Isso porque o meu noivo, ele é músico, então ele gosta às vezes de brincar no GarageBand, mas eu mesma nunca mexi. Aqui embaixo, onde vocês estão vendo esse símbolozinho de telefone, do Safari e do WhatsApp, aqui embaixo é como se fosse aquela barra de tarefas do computador. Então aqui eu deixo os itens que eu uso com mais frequência. Então aqui, onde tem esse desenhozinho de telefone, tem as minhas chamadas, as recentes, todas as chamadas, bem como as chamadas perdidas. Aqui também eu tenho acesso aos meus contatos, aos contatos favoritos, ao teclado para realizar alguma ligação. Logo do lado tem o aplicativo do Safari, que é como se fosse o Google da Apple. Então aqui eu faço pesquisas, então vocês podem ver que inclusive eu estava pesquisando cosméticos no site da época cosméticos. Uso bastante também o Safari. E por fim, o famoso WhatsApp, né, onde, então eu deixo aqui de mais fácil acesso. Vocês percebem que eu sou uma pessoa péssima com WhatsApp, porque eu tenho 16 conversas não lidas. Então assim, né, eu sou um pouco difícil. Então esse é um panorama geral do meu telefone. Agora vamos para os aplicativos que são mais interessantes. Então vocês percebem que eu voltei nessa segunda página, onde eu vou aqui explicar bem rapidinho, de formas gerais, quais são os aplicativos. E ah, tenho uma dica muito legal para você. Se você, assim como eu, gosta de edição de vídeo, de edição de foto e vídeo, continue nesse vídeo, porque no final eu vou dar uma dica de aplicativo que é simplesmente perfeito. Então não pula o vídeo, acompanha até o final, porque eu vou dar uma dica muito legal, tá bom? Então como eu estava dizendo, eu vou mostrar para você quais são os meus aplicativos nessas pastas que eu nomeio. Então vamos entrar aqui nessa primeira pasta, que é a pasta de básicos. Então aqui eu deixo os aplicativos que eles já vieram dentro do telefone, mas que são básicos mesmo. Então aqui tem o calendário, o FaceTime, calculadora, contatos, gravador, relógio. Relógio eu também uso bastante, porque, gente, olha os meus alarmes. Vou passar aqui devagarzinho. 6, 6 e 10, 6 e meio, 6, 45, 7, 7, 5, 7, 15, 7, 25, 7, 6, 7, 45. Que mais é assim? Toca aí. Aqui eu deixo o relógio, também tem o e-mail. Na verdade, o meu e-mail fica desconectado, porque o único e-mail que eu uso de verdade é o Gmail. E ele, eu baixo o aplicativo e vocês verão mais para frente. E aqui também a previsão do tempo, que eu gosto muito, eu moro em contagem, né? Moro em contagem, Belo Horizonte, meu bairro fica meio a meio. Então eu sempre deixo a previsão do tempo, para assim, quando eu for sair, para saber se eu preciso colocar uma roupa de frio, se vai chover, se eu preciso levar sombrinha. Então essa é a minha pasta básicos. A segunda pasta, eu nomeei como APPs e contas. Por quê? Vocês podem perceber que aqui eu deixo salvo o Uber, que é o aplicativo de transporte, o aplicativo da TIM, que é onde eu pago a conta do meu celular, o aplicativo da Renner, da Fit, onde eventualmente eu faço algumas compras, iFood, que não pode faltar, os aplicativos do Banco Itaú. Um, esse Itaú Card é para os meus cartões de crédito, e o Itaú é do banco, então, são sobre os meus, é sobre o meu banco e o meu cartão de crédito. Também tem o aplicativo da Nubank, tem esse Adobe Scan, que na verdade ele não é aplicativo de compra, então é um pouco aplicativo de banco. Mas ele, você tira uma foto e ele transforma a foto em PDF. E para mim isso é sensacional, eu às vezes preciso usar. E nessa segunda página, aqui dessa pasta App Contas, a gente tem o Waze, que eu também uso muito pouco, porque geralmente eu sempre estou com o meu noivo, então não preciso. Esse aplicativo RVLC é do lugar onde eu trabalho, a gente tem um aplicativo, uma comunicação interna dentro do próprio aplicativo do escritório. Do lado, o LinkedIn, Dietbox, que é um aplicativo de dieta, passado pela minha nutricionista, inclusive tem anos que eu não entro nele. Zé Delivery, essa é uma dica boa para você também. Zé Delivery não se restem na sua cidade, mas aqui em BH e na região metropolitana, gente, é como se fosse um iFood de bebidas. Então você está afim de beber uma bilheta geladinha, uma cervejinha, um vinho? O que você faz? Você entra aqui no aplicativo do Zé Delivery e eles entregam a cerveja ou qualquer outra bebida gelada na sua casa. E a rapidez é assim, incrível. Eu conheci esse aplicativo Zé Delivery logo no início da quarentena, e assim, não tem uma semana que eu e meu noivo a gente não faz algum pedido, porque realmente é incrível, é rápido, é muito prático, os valores são muito em conta, então minha dica para você, basta usar Delivery, se na sua cidade estiver. Procura aí na sua Apple Store ou então no lugar onde você compra aplicativos do seu telefone, porque realmente é chocante. Do lado, tem esse outro aplicativo que é muito legal, que chama DocuSIM, não sei se é assim que se fala, mas ele é um aplicativo para você colocar assinatura digital nos documentos. Eu sou advogada e eu estou casando, então às vezes eu tenho que assinar muitos contratos para os meus fornecedores e assim, gente, nessa época de pandemia ninguém vai sair para ficar encontrando um ao outro, então a gente faz assinatura digital nos documentos, troca os contratos via e-mail e esse aplicativo é uma mão na roda, para quem mexe muito com contrato, competição, vale muito a pena. Então esses meus aplicativos, essa minha pasta de apps e contas é isso. Ah, tem o PicPay também, mas o PicPay é auto-explicativo, né? Eu também uso muito pouco, não realizo tantos pagamentos pelo PicPay. Agora, eu vou deixar essa pastinha foto e vídeo para o final, porque é uma das minhas preferidas. Vamos para a pastinha redes sociais. Então aqui nas redes sociais eu coloco tudo que eu tenho de rede social, mais os aplicativos de streaming que eu uso. Então aqui o primeiro de todos, Netflix, amo Netflix. Na verdade, eu não tenho assinatura da Netflix, eu sou a famosa sanguessuga da minha irmã. Eu uso a conta e-mail dela, ela disponibiliza. Do lado tem o Spotify, no Spotify eu tenho uma assinatura. Inclusive, vou abrir aqui a minha playlist, para vocês verem o tanto que eu sou eclética. Então, nós começamos a fazer uma playlist com a Anitta. Temos Jorge Matheus, Eutchan, Ivete Sangalo, Luan Santana, Nayara Zevedo, Marília Mendonça, Bicho de Pé, Sandy Junior, Dallas Company, gente, MC Kevinho, Shakira, Alicia Keys, Edson Hudson, Gilberto Gil, gente, tá vendo? Eu sou muito eclética. Vamos ver as últimas músicas que eu fiz download, porque geralmente são as que eu estou mais escutando no momento. Gente, tem até Roberto Carlos, vocês viram, olha. Meu Deus, eu tenho um tanto de músicas do Roberto Carlos. Sou muito eclética. Hey Leão, Trilhas Dizem Que Não Pode Faltar, Fat Family, tá vendo, gente? Então, quando eu falo para vocês que eu escuto de tudo, eu escuto de tudo, olha. Tem Whitney Houston, Queen, Luisa Sonza, Isa, Ludmilla, não sei se eu já falei, Ana Vitória, Bonnie Tyler. Então, esse é o meu Spotify, eu uso muito, escuto música todos os dias, amo música. Logo em seguida, vem, obviamente, o aplicativo do YouTube, né? Então, aqui é essa página inicial, são os vídeos recomendados, né? São os vídeos que eu mais assisto. Eu sou fascinada nesse canal, gente. Nesse canal aqui, Diversos Tube, que mostra esses vídeos de investigação criminal. Eu adoro esse tipo de conteúdo, não sei porquê. Vou mostrar para vocês quais são as minhas inscrições. que estão aparecendo. Lorelai Fox, adoro o conteúdo dela. Junogueira, canal sem fofoca, né gente? Não pode faltar. Barbic, Maíra, do Nunca Te Pedi Nada. Junogueira tá bombando. Tem a Bianca Andrade, tem a Jéssica Flores, a Mari Cavillia, que eu amo o conteúdo dela, que é um conteúdo de lifestyle, que eu acho que é, inclusive, o meu nicho aqui no YouTube. Enfim, Rafa Kali, uma deusa maravilhosa. Logo em seguida, depois do YouTube, tem o Amazon Prime, Prime Video, na verdade, que é como se fosse o Netflix da Amazon. Tem umas séries muito legais, uns filmes bacanas também. Então, atualmente, eu tô assistindo, como vocês podem ver, de férias com ex-celebs. Querem me julgar? Me julguem agora. Do lado, tem o queridinho Instagram, né? Se você não me segue, olha aí, eu vou rolar devagarzinho para vocês verem meu perfil. Tem vários vídeos de maquiagem legal, tem fotos bonitinhas. Agora eu tô virando uma TikToker, então eu compartilho alguns vídeos que eu faço no TikToker aqui no Instagram. Eu sou péssima, mas tô compartilhando. Então, ó, me segue aí. Galantina e Luísa, tá vendo? Meu ID tá passando aí pra vocês. Tem o Facebook, que eu quase não mexo. Eu realmente tenho Facebook, porque eu tenho alguns familiares que não têm Instagram. Então, ai, olha aqui, minha lembrança de dois anos. Ai, amei. Então, eu uso realmente mais para acompanhar esses parentes que não têm Instagram, que eventualmente eu não tenho WhatsApp. E também porque o Facebook tem uns memes muito engraçados. Depois do Facebook, tem o aplicativo do Globoplay, que é o aplicativo da Globo, né, onde ela disponibiliza as novelas, as minisséries, alguns filmes. Confesso que vejo pouco, também não sou assinante, eu uso assinatura da minha irmã. Beijo, Aline, te amo. Do lado tem o TikTok, como eu disse pra vocês, eu ainda estou, assim, iniciando. Vou mostrar pra vocês meu perfil no TikTok, tá vendo? Me sigam aí no TikTok, meu perfil é arroba luizagalantini, é o inverso do meu Instagram. E eu tenho muito pouco vídeo, gente, porque eu realmente não sei muito mexer nessa plataforma, eu adoro, mas é uma plataforma mais de gente mais jovem, né, mas tô amando. Do lado tem o Twitter, o Twitter realmente eu não posto nada também, o Twitter eu uso pra ficar acompanhando as notícias e os memes, porque tudo sai primeiro no Twitter. Então, realmente, eu tenho muita pouca coisa postada, as coisas que eu tenho postada da minha época de escola, então isso tem mais de 10 anos, então, mas podem ficar tranquilos que não tem nenhum post homofóbico, racista, não tem nenhum post preconceituoso, é tudo post de gente retardada, sabe? De adolescente. Bom, na última página, aqui eu tenho o Telegram, na verdade, eu nem sei porque que eu tenho o Telegram, pra vocês verem que eu, a única pessoa que eu converso no Telegram é o meu, é o meu noivo, eu nunca, eu não converso muito no Telegram, tenho também, do lado do Telegram, o aplicativo do YouTube Studio, que é esse aplicativo que te dá análise sobre o seu canal no YouTube, e olha como que a gente tá crescendo, gente, nós já somos 60, 60 não, Luiz, tá doida? 364 inscritos. Gente, é muita coisa, eu fico muito feliz, o último vídeo que eu postei foi esse de rotina da manhã, o próximo vídeo que vai estar saindo é esse do telefone, então aqui eu consigo acompanhar o painel dos meus vídeos, tá vendo? Carrega a internet. Painel de vídeo, os comentários publicados, consigo ver as análises de cada vídeo, então aqui é visão geral, descoberta, público, uso muito esse aplicativo, tenho usado muito agora que o canal tá crescendo, que ele tá chegando em mais pessoas. Aqui do lado do meu Gmail, vocês podem ver que eu não sou uma pessoa tão organizada também, porque eu tenho 319 mensagens não lidas, mas assim, juro que eu acompanho. E o message do Facebook que eu também, gente, vejo sim, uma vez na vida e outra na morte. Mas aqui, basicamente, são as minhas redes sociais e os meus aplicativos de streaming. Por fim, mais ou menos importante, vamos para a pasta que eu denominei de foto e vídeo. E obviamente, que a dica que eu falei pra vocês, eu vou falar só no final do vídeo pra você continuar aqui ligado no canal. Então, bora lá? Vamos entrar nessa pasta. Então, o primeiro aplicativo que eu deixo é da câmera, vou até filmar vocês. Essa câmera desse telefone, gente, olha, tem um zoom chocante. Tá dando pra ver? Tem zoom, tem aquela que dá uma afastadona, aí mostra o bagulho da minha casa. Função retrato. Então, eu deixo aqui junto com os aplicativos de edição de foto e vídeo, porque, né, é com a câmera que a gente filma e tira foto. Aqui do lado tem o Canvas, que é um aplicativo onde dá pra você criar miniatura pra YouTube, stories pra Instagram. Eu uso ele de vez em quando pra criar miniaturas dos meus vídeos. É um aplicativo muito bom e ele tem muitas coisas na versão free, né, na versão liberada. Então, vale muito a pena. O Canvas, o próximo aplicativo é um aplicativo muito legal, chama Fonts, onde você baixa no seu telefone e você consegue fontes diferenciadas no seu telefone, sabe? Então, eu vou entrar aqui no WhatsApp pra vocês entenderem o que eu estou falando. Vou mandar um oi pra minha mãe. Vou escrever beijo. Aí eu aperto nessa bolinha aqui de mundinho. É um mundo, gente, eu não sei. Você está gostando do fonte? Sim. Ai, que saco. Então, eu entro aqui, então, eu entrei no meu aplicativo de Instagram e vocês percebem que aqui embaixo tem esse linkzinho, link não, esse ícone, parecendo um mundo, um mapa mundo, aí você escolhe a fonte. Algumas não são liberadas, igual essa não é liberada, tá vendo? Eu tenho que comprar, mas eu vou usar uma que é liberada e vou escrever assim. Oba! Gente, vocês viram a espreguiçada da minha cachorra? Tá vendo? Então, isso aqui é ótimo pra você... Se você quer postar um Stories com uma fonte diferente, você pode usar esse aplicativo. Eu amei. Depois a gente tem o iMovie, que ele é um aplicativo de edição de vídeo do próprio iPhone, né, do iOS. Gente, será que eu estou gravando? Estou gravando, estou morrendo de medo de estar falando aqui e não está gravando a tela. Tem esse outro aplicativo do lado do iMovie, que é o Fonto. Nossa, eu amei esse aplicativo porque, gente, você... Chega uma notificação do iMovie. Você, por exemplo, vou pegar uma foto aqui minha. Nossa, a gente tem cada foto linda. Por exemplo, essa foto é minha. Don. Aí aparece essa caixinha, a dede teste. Aí você coloca, vou escrever Luisa. Eu já estou usando essa fonte aqui, que chama Chiclé, como é que chama essa fonte? Chiclé regular. Ela é ótima para fazer capa de vídeo. Dá para você curvar... Cadê, gente? Dá para você curvar a letra em tilt. Não, em size. Você aumentar e diminuir tamanho. Em style, você consegue colocar a bordinha. E olha que incrível para fazer capa de vídeo. Sai daqui. Nossa, pode que eu deixei o trem minúsculo, né? Olha que incrível para fazer capa de vídeo. Eu amei esse aplicativo. Eu peguei a dica de um youtuber chamado Ana Viana. Eu vou até deixar o vídeo dela que eu vi. Inclusive, vou começar a fazer as minhas capas por esse aplicativo, porque é muito, muito legal. Aqui tem o Pinterest, que também é um aplicativo de edição de foto. Dá para você fazer colagens maravilhosas. Quem me acompanha sabe que eu já postei umas colagens. Vou até mostrar uma para vocês. Deixa eu ver se eu acho, né? Nossa, gente, é muita foto. Não, não é minhas fotos, são meus projetos. Ai, boca eu paguei, mas aqui eu já fiz capa de vídeo pelo Pinterest e eu adoro, basicamente, nele para fazer colagem. Do lado do Pinterest tem esse vídeo que é um aplicativo que é para você fazer vinheta de vídeo aqui no YouTube. Inclusive, eu vou começar a liberar os meus novos vídeos com essa nova vinheta. Do lado, tem esse aplicativo Camera Connected, que é o aplicativo que eu baixei no meu telefone para conseguir baixar via Wi-Fi os arquivos da minha câmera. A minha câmera é uma Canon G7X e você conecta o Wi-Fi e você não precisa ficar passando os vídeos e as fotos por cabo. Você passa por Wi-Fi, é muito rápido, muito prático. Eu amo esse aplicativo. O Lightroom, que é um aplicativo bem conhecido aqui na internet, que é um aplicativo de edição de foto. Aqui no Lightroom eu tenho alguns presets, é presets que fala, que são esses filtros com... É, filtro para você colocar em foto. Algumas fotos. Se você quiser, depois, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo falando como que eu faço a minha edição de foto. Tá que eu não tenho uma edição de foto pré-definida, cada dia eu edito de uma forma, mas eu amo esse aplicativo. Ele é muito completão. Depois do Lightroom nós temos o meu aplicativo de fotos, que tem as fotos do meu celular, né? Eu deixo aqui juntamente com essa pasta, porque é aqui que ficam os arquivos de foto e vídeo, então eu gosto de deixar nessa pasta onde tem os aplicativos de edição de foto e vídeo, meio que é o aplicativo. O InShot, que é um aplicativo de edição de foto e vídeo que eu amo. Ele é super fácil, eu estou usando a versão Pro, que tem vários efeitos bonitinhos, vale a pena conferir. E por fim, nessa pasta, tem o Pocket Video, que é um aplicativo para você também mexer em vinheta de vídeo. Eu amo, não sou tão expert, estou ainda vendo uns vídeos tutoriais para aprender a mexer, mas é um aplicativo muito legal. E agora chegamos no momento alto desse vídeo, digamos assim. O aplicativo, a dica de aplicativo que eu falei lá no início do vídeo é esse aplicativo aqui, gente, Prequel. Ele é um aplicativo de edição de foto e vídeo. Eu descobri ele através de um vídeo do Instagram da Malá Benevides e assim, vou mostrar aqui para vocês. Ele tem uns efeitos, ele tem uns filtros que eu fico chocada. Eu vou escolher uma foto da minha galeria. Vamos ver aqui que foto eu vou escolher. Nossa, gente, que mico, tem uma foto bem ridícula. Vou escolher... Ah, eu escolhi a foto errada. Vou escolher essa foto aqui. Essa foto aqui não está das melhores porque ela já está uma foto editada por um outro aplicativo, mas aí vocês percebem que aqui embaixo tem canvas, então dá para você mudar o tamanho. Aqui está quadrado, mas eu posso colocar ela mais em 4x5, ou então versão para story. Quanto mais retangular ela fica mais... Como é que se diz? Ela fica mais esticada. Mas vamos colocar ela na versão quadrada e aqui vocês percebem que tem, né? Trends, effects, filters, music, adjusts e start effects. Gente, eu vou entrar aqui em trends, em effects primeiro. Trends são os efeitos mais usados e mais populares do aplicativo. Então eu vou entrar nele. Olha o que você vê. Esse primeiro disco. Não deu tanta diferença, né? Então vamos em effects. Gente, olha esse efeito aqui Golden Hour. Parece que eu estou em uma janela, sendo que eu não estou em uma janela. Não é incrível? Agora vamos ver outro efeito que eu gosto muito. Esse aqui eu adoro, que é tipo uma capa de revista. Tem um... Olha, de plástico. Tem um efeito aqui de vídeo, de câmera. Gente, esse aplicativo é muito legal. Muito legal. Dá para você fazer umas edições lindas e ele não só é um aplicativo de edição de foto, mais como é um aplicativo de edição de vídeo. E ele tem para iOS e para Android e ele é gratuito. Tem umas opções pagas aqui dentro do aplicativo, mas assim, as minhas últimas fotos eu tenho usado todas as opções fris do aplicativo e assim, eu não me decepciono. Então foi esse o vídeo sobre os meus aplicativos do telefone. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, mas eu acho que deu para passar um panorama geral sobre o que eu carrego de aplicativo no meu telefone celular. Então, aqueles recados finais. Muito obrigada pela audiência de mais um vídeo. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificação e aproveitem para me seguir lá no Instagram que é Galantia Luísa. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!